Os banhistas de Ashkelon tiveram a paz interrompida pelas sirenes de alerta de foguetes. O conflito tem impacto na distribuição de alimentos na cidade e este mercado oferece agora menos produtos que o habitual. Apesar dos inconvenientes, os israelenses apoiam as operações no território palestino. Confiamos no governo um milhão por cento. Netanyahu está trabalhando da melhor forma. Devemos continuar. A operação só vai acabar quando virmos o Hamas humilhado. Nesta quinta-feira, Israel mobilizou mais 16 mil soldados para atuarem na faixa de Gaza. O governo dos Estados Unidos concordou recentemente em vender mais munição ao exército israelense, apesar da crescente indignação internacional pela ofensiva que já matou cerca de 1.400 pessoas em pouco mais de três semanas. Segundo a ONU, dois terços das vítimas eram civis, sendo a metade mulheres e crianças. Na noite de quinta-feira, Israel e o Hamas haviam concordado em fazer uma trégua humanitária de 72 horas, mas o cessar-fogo foi cancelado poucas horas depois. De acordo com os serviços de emergência palestinos, pelo menos 27 civis morreram nesta sexta-feira vítimas dos ataques israelenses.